Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Meu amigo, eu estou na solidão Ela brincou comigo, machucou meu coração Ela ficou com você e não a quero mais Quero que desapareça e por favor me deixe em paz Vem que eu tentei, mas não consegui Mas da amizade eu não desistei Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Meu amigo, eu estou na solidão Ela brincou comigo, machucou meu coração Ela ficou com você e não a quero mais Quero que desapareça e por favor me deixe em paz Vem que eu tentei, mas não consegui Mas da amizade eu não desistei Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Você desapareceu Você desapareceu Não quis nem ele nem eu Você desapareceu Não quis nem ele nem eu Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Por que não me avisou que te amo outra pessoa? Saiu com um amigo meu e deixou na mão de você de boa Música Música Legenda por Sônia Ruberti